Vai, vai, vai É o que? É o que? É o que? É o que que eu estima do 2 primeiro Hoje é saco gelo dessa noite Se não mudasse a gente eu vou sair da sua vida Não vou ficar em casa e você é só na condição Te dando o meu humor e recebendo a condição E aí parceiro Não sabe qual é aquele velho ditado que pega a mulher assim Gostosa, vai ser até o vestido É esse jeito, esse já É assim meu irmão, assim ó Precha! 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 Eu não tenho o meu pai, eu tenho o meu pai, eu tenho o meu pai de cabeça. Eu não tenho o meu pai!